Olha, vai entrar no site do Canva, vai na parte de baixo, sempre grátis. Comece a criar. Vai digitar na busca Polaroid. Vai pesquisar. Vai baixar até achar o cartão de aniversário. Esse aqui. Clica nele, vai abrir outra janela. Aqui você vai selecionar as partes que você vai excluir, deleta. Deleta. E deleta esse aqui também. Aqui você vai em elementos. Pra adicionar os elementos que você quer. Vai nesse coraçãozinho aqui. Diminuir ele. Rotaciona. Vai colocar aqui em cima. Aqui você vai no outro coraçãozinho. Vai rotacionar ele. E vai colocar na lateral. Aqui você só vai adicionando os elementos que você quer. Tem que pegar sempre os grátis. Porque tem os grátis e tem os pagos. Aqui você vai editar o feliz aniversário. E vai colocar feliz dia dos namorados. Aqui você vai editar também clicando nele. E colocar uma frase bonitinha. Pode colocar o nome da pessoa também. Uma frase que a pessoa quiser também. Ou você monta na hora. Se vai aumentar a fonte. E vai aumentar a fonte. E aqui você vai alterar o fundo. Aí você vai buscando. Tem vários fundos. Você vai descendo até achar o de rosas. Ou o que você queira. Alterou o fundo. Aí aqui você pode alterar a foto. É só arrastar a foto que você quiser. Qual que é aquela foto? Pra eles verem. Aquela não é a mesma. Essa aqui já tá aqui. Porque eu tinha arrastado antes. Você pode procurar no computador. A foto que eu preciso te mandar no WhatsApp. A foto que é isso. Aí você vai rotacionar ela. Pra ficar certinho na marcação. Isso aí pessoal. Geralmente o cartãozinho desse aí. Você faz. Isso é rapidão. Já deixa montado. Que ele vai ficar salvo aí no site do Canva. Aqui você vai clicar no ícone. E vai colocar ele. Mover pra frente. Pra ele aparecer por cima da foto. E pronto. Aí é só imprimir. O cliente comprou um acesso. Você fala. Vamos personalizar um cartãozinho e tal. Colocar a foto sua. Da sua namorada. Você vai baixar. Cinco reais aí o cartãozinho. Com a foto tudo personalizado. Baixar com o Canva. Não. Baixe um rasgulho com a marca d'água. Que daí é grátis. E você não paga. Só que não sai marca d'água não. Aí você vai baixar aqui. E depois vai estar no seu computador. É só imprimir. Aí você imprime no papel foto. Aí depois que você fizer. A primeira foto. Ela já vai ficar salva automaticamente. Quando você for entrar no site de novo. Ela vai ficar nos seus designers. Ela já vai ficar aqui. Só você clicar aqui. E sempre tá mudando a foto. É só trocar a foto. Não precisa mais. Você só faz isso uma vez só. Aí depois só você vai trocar a foto.